No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer. Foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 4 de abril, o resultado das investigações do homicídio ocorrido em 14 de janeiro deste ano, que ocasionou a morte do jovem de apenas 18 anos, Edson Teixeira da Silva. O autor do crime Stanislau dos Reis Almada, mais conhecido como Esquislau, foi preso no último domingo em flagrante, após tentar contra a vida de mais uma pessoa. O Stanislau, logo após ter cometido esse crime no Jardim Itamaracá, já foi identificado por nossa equipe de investigações. Com isso, nós representamos pela sua prisão preventiva. Ele se evadiu logo após esse crime, saindo fora de Campo Grande, e não era encontrado para esse cumprimento. Porém, ele retornando nesse final de semana, acabou cometendo uma outra tentativa de homicídio. E acabou preso. E com isso, foi levado a DEPAC Piratininga e depois recambiado para a nossa delegacia. Ele foi preso em flagrante, é isso? Ele foi preso em flagrante nesse domingo. E agora está preso preventivamente pelo crime de homicídio consumado, doloso, praticado no Jardim Itamaracá, em 14 de janeiro. Como foi esse crime ocorrido no Jardim Itamaracá? Ele invadiu a casa da vítima por volta de 3 horas da manhã, sob a alegação de estar se vingando de um furto que havia sido praticado na sua residência e também de uma vizinha que ele não identificou. E com isso, passou a torturar essa vítima e acabou desferindo um tiro que atingiu fatalmente essa vítima. O Stanislau, ele já tinha outras passagens pela polícia? Sim, consta contra ele já tentativas de homicídio, crimes de violência doméstica, com lesão corporal e crimes de trânsito. O que acontece agora com o Stanislau? Ele vai ser encaminhado para algum outro presídio? Sim, ele vai responder o processo preso no presídio de trânsito. E são dois crimes, né? A tentativa de homicídio e o homicídio já ocorrido em janeiro. Qual a pena para esses crimes? Olha, os dois crimes, cada um, ele pode ser apenado de 12 a 30 anos. E no caso da tentativa, que é a do último crime que ele cometeu, ele pode ser apenado a metade desse crime, de 6 a 15 anos. Quando que ele vai ser encaminhado para outro presídio? O mais rápido possível. Assim que nós terminarmos as últimas diligências com ele aqui na delegacia, ele já vai ser encaminhado para o presídio de trânsito. Você diz que ele era ladrão, roubou sua casa várias vezes. Não, o cara era ladrão mesmo, safado. O cara roubou minha casa já várias vezes, rapaz. Ninguém dava jeito nele, rapaz. O que o Edson fez? Falei já, não tenho mais nada a falar, não. Stanislau nega que tenha torturado a vítima, mas confessa que ninguém vai preso sem que haja um motivo. Não torturei ninguém, não, rapaz. Isso é mentira. Mas você atirou, não é, Edson? Não sei, meu. Não sei. O que eu já falei tá falado já. Ninguém vai preso enganado, né? Aline Stefani para o H News, a sua TV na web. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer.